Música 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 a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eles disseram, brother, quem tem que grita, e brother Biai, Charles não quer que eu me esqueça de se esquecer de hoje. Brother Jérôme Asha vem e grita a igreja. Ele vem do Camerún de Bouillard para uma conferência de três dias. Dê-lo um micro para que ele salue a igreja. Boa noite a todos. Eu salue todos em nome de Jesus. Eu salue todos em nome de Jesus. Eu salue todos em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Eu sou o irmão Asha Jérôme de Bouillard. Eu sou o irmão Asha Jérôme de Bouillard. Eu vim para uma conferência de três dias. Eu sou da Universidade de Bouillard. Eu sou da Universidade de Bouillard. Eu vim para uma conferência de três dias. Eu encontrei esta grande família. E eu encontrei esta grande família. Jesus Cristo. E eu estou feliz de ser parte de vocês. Eu estou feliz de ser parte de vocês. Muito obrigado. 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 Você sabe que em 1999. Você sabe que em 1999. Nós estávamos nos preparados para a Convência Nacional. Nós estávamos nos preparados para a Convência Nacional. E o Fr. Jacques me chamou. E o Fr. Jacques me chamou. Ele me disse. Ele me disse. Eu não virei mais para vocês. Eu não virei mais para vocês. Preparar a Convência com o Fr. Jean Gangue. Preparar a Convência com o Fr. Jean Gangue. Vraiment. Eu me retirou várias vezes. Eu fui para a Convência muitas vezes. Eu escutei o Espírito Santo. Eu escutei o Espírito Santo. Eu não recebi nenhuma palavra. Eu não recebi nenhuma palavra. Nenhum versículo. Nenhum versículo. O Fr. nos ensinamos que não prestei os referentes. Nós prestei a Convência. Então, se Deus não te deu um mensagem, você não pode brincar. Então, se Deus não te dá uma palavra, você não pode descer. Então, eu esperaria que Deus me dê um mensagem. Então, eu estava esperando para Deus ter uma mensagem. Quando o Fr. Jacques me chamou. Quando o Fr. Jacques me chamou a segunda vez. Ele disse, eu vim. E ele me disse, eu vim. E Deus me disse. Pensei, eu vim. Deus me disse. Deus me disse. Ele disse o cartão. Que a igreja em Côte d'Ivoire. Qual o cartão de Côte d'Ivoire. Que a igreja no Cameroun. Que o cartão de Côte d'Ivoire. Que o cartão de Abidjan. Que a viaja no caminho. Que eu deve venha. que ele tem que vir até o Senhor Jesus for ele diz não de vir. Se você tiver discernimento, isso significa que a naciona Ivorien é no desejo de Deus. Se você tiver discernimento, você vai entender que a naciona Ivorien está no purpose de Deus. E há alguns hectares, há outros territórios há muitos de posições e há um povo fort que tem um povo forte inteligente do norte, sul, do norte e do século vai pela centro não há espírito mauva, Nenhuma coelhão satanica Nenhuma coelhão Nenhuma coelhão Nenhuma coelhão Can stop this purpose of God Apenas Nenhuma Se você é um por um vivermos Even if you are among the living human beings Tu te opposes a Jesus As tu te convertis como ele a convertido Paul If you oppose this God Ele vai te convertir como ele fez para Paul Tu devias o primeiro militante você se tornará o primeiro trabalhador e você nos dá mais mais aclamação a Jesus aclamação a Jesus aclamação a Jesus listen não é um házard há pessoas na sala são as ícones aqui não é um házard onde as pessoas aqui são como ícones os estudantes vêm do Cameroon a nova tombe bem a news está no ponto está no olhos em seus olhos você tem ouvido as boas as bênçãos não fazem que tombe Jesus 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 rer muito amém 10 Mundial a E eles vão se apresentar e eu vou te dizer porquê eles estão lá. Eles vão se apresentar e eu vou te dizer porquê eles estão aqui. Há uma razão que eu sou eu porto, eles vão dizer a razão geral. Eles dizem que eu estou carregando no coração e eles têm uma razão geral que eles vão compartilhar com nós. Há uma mensagem que o líder mundial, o frate Teodoro Andossé, lhe enviou um mensagem que o frate Teodoro Andossé lhe enviou. Dê-lhes um bom microfone. A paz do Senhor. E bom dia. E nós somos bendidos. E nós somos já bendidos. E nós somos já bendidos. E nós somos muito bendidos. Nós somos muito feliz de estar aqui e nós somos bendidos. Eu sou o frate Eli Arretuiap. Aqui eu sou o frate Eli Arretuiap. Eu sou o discípulo do pastor Tawet. Eu sou o pastor Tawet. Eu sou o quartier general do nosso ministério em Kume. Eu sou o mestre do nosso trabalho em Kume. Eu sou marido e pai de sete filhos. Eu sou o mestre e pai de sete filhos. Você percebe que a paz do interior. Você pode perceber isso. O que o Senhor comece de dentro. Que o Senhor te abençoe. 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 Aleluia. 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 Meu nome é Ekwe Constantin. É Ekwe Constantin. Eu vim também do nosso quartier general em Kume, em Berthui. Eu vim da nossa headquarters em Kume, em Berthui, Cameroon. Eu sou marido. Eu sou marido. Pére de sete filhos. Pére de sete filhos. Pére de sete filhos. Eu sou disciple de Pére Theodor Andossé. Eu sou disciple de Pére Theodor Andossé. Amém. Amém. Sois benis. Que Deus vos benisse. May Deus abençoe você. Aleluia. 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 Sois benis. Be blessed. Eu sou o teu frêr Etois Bokmarek. Eu sou o teu irmão Etois Bokmarek. Disciple de sœur Ariane Barga. A disciple de sœur Ariane Barga. Certainement, você percebe que meu doido brilha. Eu sou marido e pai de três filhos. Eu sou marido e pai de três filhos. Sois benis. Be blessed. Glória a Jesus Christ. Praise to Jesus. Daouda Jean-Patrice, c'est mon nom. Daouda Jean-Patrice is my name. É o quatrième marié de l'équipe. É o benjamin. And the junior one. A família é marié. Among the married people. Eu sou o futuro papa de Boniface Meynier Junior. Eu sou o futuro papa de Boniface Meynier Junior. Eu sou disciple do pastor Alphonse Tawet. Eu sou disciple do pastor Alphonse Tawet. Eu sou a disciple do pastor Alphonse Tawet. Hallelujah. Amen. Praise be unto the Lord. Glória a Deus. É parece que a igreja não é boa em inglês. Amen. Amen. Eu não sei se eu devo falar em inglês ou em francês. Eu não sei se eu devo falar em inglês ou em inglês. Pardon? Parle em francês. Aleluia. Amen. Gloire a Dieu. Amen. Vraiment, c'est comme notre frère dit, nous sommes déjà bénis. Amen. Juste du fait d'être ici, nous sommes déjà bénis. Amen. Et nous serons davantage bénis. Amen. Aleluia. Moi, c'est Eyalo Sakwe Godleaf. Je viens du quartier général de notre oeuvre. Au Cameroun, à Bettois. Je ne suis pas comme eux. Je suis encore célibataire. Mais très bientôt. D'ici deux ou trois mois. Je veux les ressembler. Que Dieu vous bénisse. Mais il l'a déjà vu. J'ai déjà vu mon papa dit. Donc, pas de prophétie sur lui. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, nous sommes une équipe de cinq personnes. Nous sommes là parce que le fret est dont nous a envoyé. Nous sommes là parce que nous avons trouvé faveur à ses yeux. Nous sommes là parce que nous avons trouvé faveur à ses yeux. Pour apprendre. So that we can learn. Pour être élève. So that we can be his students. Pour être à ses pieds. So that we can be at his feet. Pour apprendre. To learn. Et si on vient apprendre. And since we come to learn. Ça veut dire qu'il y a un maître. It means there is a master. Et nous bénissons le Seigneur. I will bless the Lord for that. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord for that. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. So that's why we are here. Nous sommes les étudiants. Nous sommes les élèves. We are students. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Non, non. Vous avez voulu apprendre quoi? What have you come to learn? Ils ne sont pas vides. Là ils sont là. Ce sont les baobas. They are not empty. They are baobas. Donc, ce n'est pas qu'ils vont se sentir. Ah, B, C. It's not that I'm going to see that we are going to say A, B, C. It's just a little dot. Qu'ils sont venus apprendre. Mais qu'ils ne donnent pas l'impression qu'ils sont venus apprendre. But they should not give the impression that they came to learn. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'ai dit aux frères, donnez-leur du travail. Et qu'ils prêchent. Qu'ils enseignent. Invitez-les. Give them work. Let them preach. Invite them. Pull them. Pull them. Et ils vont rentrer. Et ils vont rentrer. Sachant qu'ils étaient chez un peuple qui a faim et soif. Knowing that they met a people who were hungry and thirsty. Oui. Passer et quoi? Vous êtes venus apprendre quoi? What have you come to learn, Pastor? Alléluia. Oui, Alléluia. Ce que nous sommes venus apprendre. That which we have come to learn. La reputation de Côte d'Ivoire, elle est dans le monde entier. Côte d'Ivoire's reputation has gone around the world. Ce n'est pas pour vous flatter, c'est vrai. They are not flatterers, they are true. Vous-même, étant des hommes des médias. You as a man of media. Partout où le frère Boniface est passé, en Europe, en Afrique. Presque le monde entier suit, écoute, ce qu'il enseigne, ce qu'il fait. Almost all the world listens and follows what he does and what he says. Donc nous sommes venus apprendre à en finir avec le passé. So we have come to learn determination of the past. Pour faire comme il fait dans notre quartier général. To do as he does in our headquarters. Avec le même impact, s'il plaît à Dieu. With the same impact as God will. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui nous a amené, cinq comme vous nous voyez là. That's what brought us, five of us, as you can see. Amen. 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 Si tu es un missionnaire, si tu es un ancien, tiens-toi debout. If you are an elder, please stand up. Si tu es missionnaire, tiens-toi debout. If you are missionary, please stand up. Et tenez-vous derrière, derrière ses frères. Stand behind them. Les autres, dès qu'il y a un rang proportionnel derrière, vous cessez de monter. When there is a proportional line behind, please stop coming up. Les autres, tenez-vous ici. The rest, you can go down. Le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, The world leader, pasteur Théodore Andossé, avait annoncé ici, annoncé hier, que la Côte d'Ivoire va abriter le collège pastoral de notre ministère. That Côte d'Ivoire is going to have the pastoral school of our ministry. Notre ministère a des institutions. Our ministry has institutions. Comme les Hope Cliniques, l'Académie de Musique, comme le Collège Pastoral. Like the Hope Clinic, the Music Academy. Comme l'Institut d'Evangelisation. The Institute of Evangelism. L'École de la Connaissance du Service de Dieu. The School of Knowing and Serving God. L'Université Mondiale de la Prière et du Jeûne, etc. The World University of Prayer and so on. Dans le Collège Pastoral. The Pastoral College. Est une institution qui est appelée à enseigner sur le ministère pastoral. De la proclamation de l'Évangile aux implantations des Églises, à la croissance des Églises, au développement des ministères capables de provoquer la croissance numérique et qualitative. From the proclamation of the gospel to the development of ministry, in view of developing growth qualitative and quantitative. Le Seigneur nous a accordé la grâce. The Lord has given us his grace. De faire des progrès dans la prise en charge des âmes, des jeunes convertis. Et de les établissant dans la foi. To do progress in taking care of young converts of soul and establishing them in faith. En les gardant dans la bergerie. And keeping them in the courtyard, in the sheepfold. C'est un travail profond qui découle d'un amour suprême pour les brébis. It is a profound work which comes from an overflow of love for the sheep. Which consists in widening your heart in order to contain the weak, the sick and all those. And the care we have given to the sheep. En nous appuyant sur les instruments que Dieu nous a donnés. By relying on the instruments that God has given us. Les enseignements que le Frère Jacques a dispensés. The teachings of Brother Zach. Sur comment on bâtit les jeunes convertis. On how we build up young converts. Comment on travaille pour les arracher des puissances de ténèbres. How we work to snatch them from the power of darkness. Avec par exemple, en finir avec le passé. We're terminating with the past. Ce travail-là. This walk. Doit être protégé comme un héritage. Must be protected like a heritage. Et en Côte d'Ivoire, nous avons mis en pratique et il y a eu des fruits. And in Côte d'Ivoire, we have practiced it and we have seen fruits. Comme le leader mondial est un homme de vision. As the world leader is a man of vision. Il sait très bien que ce que Dieu donne à un, il le donne à tous. He knows very well that what God has given to one, he has given to everyone. He has sent them to come and look, learn, to first of all keep it, and to extend this ministry. Are we together? They are here, they are qualified already. They have the level of humility they need as brokenness to succeed. They have it. Are we together? Le Seigneur Jésus a dit que l'homme qui a bu le vieux vin ne veut pas le nouveau parce qu'il dit le vieux est bon. The Lord Jesus Christ said, the man who has drank the old wine doesn't want the new because he thinks the old wine is good. S'ils sont là, if they are here, it's not that they don't know. We have to fellowship so we share our riches. Are we together? And brother Theodore has asked me to tell the elders that he was the one to come and open the pastoral college. He has charged me to ask you that the presence of this one be a scam. For the opening of the pastoral college. So the pastoral college has opened its doors and the work is starting tomorrow. The first operation is a muscle teaching on the breaking of ties and they are going to have their breaking of ties next week. When the Lord opened our eyes on the necessity of breaking evil ties d'une façon systématique in a systematic way nous avons pris une retraite, la soeur Colette et moi sister Colette and I, we went on the retreat nous deux, nous avons brisé mes liens both of us, we broke my ties et nous deux, nous avons brisé ces liens and together we broke her ties après nous avons commencé à briser pour les autres and after that we started breaking the ties of others et ça marche and it works donc rien que le brisement des liens c'est la première leçon s'ils comprennent ça ils peuvent rentrer only their breaking of evil ties is the first lesson if they get it they can go back mais le frère Thoreau m'avait dit il y a des gens qui ont reçu le brisement des liens qui sont devenus prospères économiquement il y a des gens dont les études ont été débloquées parce qu'on a brisé leurs liens malsains il y a des gens dont leurs études étaient un bloc parce que leurs liens étaient broken c'est ceux qui sont venus apprendre they have come to learn voici ce que notre père a enseigné this is what our father taught us comment avez-vous mis ça en pratique how have you put it in practice nous aussi nous faisons ça mais il semble qu'il y a quelque chose de plus quand vous faites montrez-nous cela we also do it but it's like you have something more when you do your own please show us we were breaking ties in Douala and the teaching is in the book The Way of Life chapter 5 it is here that the Lord told me that the problem of Côte d'Ivoire is witchcraft so you are going to do breaking of evil ties systematically dès que nous avons commencé from the moment we began nous avons enregistré des délivrances authentiques we had genuine deliverance and sometimes demons will even speak why do you want to drive us and that will stir up the fate of the people who wanted their ties to be broken we went recently to Edea and we taught how we do the breaking of evil ties and we were in teams there was a group who was just praying some meters away and the girl that they were delivering fell down as she started crying the responsable of the group came to look for me I told him no that is your file go and deal with me he went after that the girl got up she said her grandmother came out of her and the grandmother was there in the hall and the grandmother was telling her why did you bring me here let's go and she was refusing and she was crying and she was saying let's go then she told her you have destroyed my power I'm going and she went and she went this kind of case you can stay in church for years and she's there and she's there and she's going to be and she'll be assured that you don't grow because when you grow it's a trouble so ela fará que você não liga pela Bíblia você não liga, você não ama os irmãos você está sempre em colar e quando você está lá, você pensa que um criação não pode ser possuído e ela vai garantir que você nunca crescerá que você não liga, que você não liga, que você não liga e você vai pensar que um cristiano nunca pode ser possuído a verdade é que esse Espírito vai fazer tudo para que você não atingirá o nível de vida que o problema e a verdade é que esse Espírito vai fazer tudo possível para que você não atingirá o nível de vida que o problema em fazer o brilhamento de liens malsas sistêmático por fazer o brilhamento de taisa sistêmático nós provoquemos o inimigo que quer se cair e como a sorceleira utiliza os liens para operar e quando você brilhamento de taisa sistêmático quando você brilhamento de taisa os espíritos que te envolveu perdem o poder o Espírito que te envolveu perdeu seu poder porque há os demãos porque há os demãos nós nos chamamos em julgando os demãos nós nos cairamos por julgando os demãos os liens os inimigos nós temos que identificar e nós temos que brilhamento e nós temos que brilhamento brilhamento nós nos cairamos nós nos cairamos nos cairamos nos cairamos diz o Senhor separar você se dar de suas cairas é o que o Senhor diz isso existe então quando nós cairamos os liens então quando nós cairamos os inimigos nos cairamos nós nos cairamos nos cairamos nos cairamos apenas nos cairamos nos cairos há a santificação há a santificação há a consicração há a consicração há a exercício de autoridade espiritual há a proclamamento há a proclamamento de bensões etc. então você vê que um único ministério estabele o cairão em muitas bensões à la fois só um ministério estabelece os cairos em muitas bensões at a time e isso é o que nós vamos mostrar eles vão mostrar eles vão ser equipados eles vão ser equipados eles vão ser equipados onde nós ensinamos como abrir os liens eles vão ser equipados há um milagre e a desígulação há um milagre e a desígulação e onde eles vão praticar eles vão ver milagres e desígulações e desígulações e desígulações é para nós um heritagem é nosso heritagem quando os irmãos vêm do Camerún para vir para vir para vir isso não deve não se enganar se enganar se enganar se enganar se enganar e tomar parte de isso não deve te enganar isso significa que o ministério que Deus deu a donado nosso pai o professor Zacharias é um ministério completo significa que o ministério que Deus deu ao nosso pai o irmão é um ministério há um evangelista há um evangelista se você vê os evangelistas eles estão em casa não servemos se você quer os evangelistas are em casa não a procuração por fora se você quer os ministere se você quer se você quer os ministérios faz danos faz vocês tem se você quer exhibitions das se você quer ele se você quer se você quer v seja Eu não digo essas coisas para se vanter Quando você lê bem a Bíblia L'apôtre Paul exerce os siens A prender seus ministérios ao sério Ele diz que nós somos ministérios competentes Ele disse que nós somos ministérios competentes Não espera que o inimigo te felicite Ele não vai fazer isso, ele é louco Não espera que o inimigo te felicite Ele nunca vai fazer isso, ele é louco Encourage-se Encourage-se Dizendo-se Meu nome é Loret Você pode colocar seu nome Loret Courage Avance Courage Avance Deus é conosco Aleluia Praise the Lord L'école A começar A escola Eu tenho que dar um curso sem saber Eu apenas me ensinarei Jesus de Nazareth Não conhece Jesus Christ de Nazareth Eles estão lá por dois meses Eles estão aqui por dois meses Vraiment Eles são maravilhosos Eles são maravilhosos São coisas que Deus São coisas que Deus Diz 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 sobre o que elas conseguem. Agora ele briga-los fort para o desempenho. Nós vamos lá, Edeia. Um irmão disse que não tinha de monstas e que não tinha de monstas. Não tinha de monstas. Um irmão disse que não tinha de monstas, não tinha de monstas. Nós repartimos os irmãos em equipe. Então os irmãos foram como uma equipe. O irmão falou forte. Quando a brisa o monstas com o meu irmão, o irmão falou quando a brisa o monstas com o seu irmão, um irmão. E ele foi entregado. E nós perguntamos quem era essa pessoa. Nós disputamos o heritamento. E como eu fui ele me disse que eu veria. Ele me disse que você irá ver. Ele disse que você irá ver. que você irá ver. Ele já era um irmão. Quando a brisa com esse irmão, os irmãos se manifestam. Eles me disseram, meu irmão Boniface, me disseram. Ele disse, irmão Boniface, por favor me. Me disseram. Me disseram. Me disseram. Deus trabalha. Deus está trabalhando. Aleluia. Você verá no quartier general. Você verá no quartier general. Os irmãos partidos de Europa. Os irmãos partidos de Europa. Os irmãos partidos de Asia. Os irmãos partidos de Europa. Os irmãos partidos de Europa. Os irmãos partidos de Europa. Mas nós queremos que as pessoas saibam em Kume Para ir procurar o alimento E eles vão formar outros E eles vão treinar outros Há uma período em que cada assembleia de casas É um centro de alimento e alimento Mas nós pedimos que isso seja assim Mas nós pedimos que isso seja assim Amém, 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 amém Nós pedimos que isso seja assim Mas nós pedimos que isso seja assim Nós pedimos que isso seja assim E nós pedimos a palavra Nós protemos a palavra Amém 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 de esta palavra. Jusqu'à l'accomplissement de esta palavra. Que isso seja assim. Que isso seja assim. Que isso seja assim. O quartier general. Amen. Nós entramos em nosso território. Nós possamos nosso território. Todos nossos territórios. No nome de Jesus. Nós proclamos que isso seja manifestado como você está dizendo. O quartier general Akumé. Os quartier general Akumé. Os vens dos Américas. Vens de Europa. Vens de partout. Para venir se reprisar os liens. Akumé. Nós vamos nos chamar e nos chamar e nos chamar. Senhor. Nos ministérios é realmente completo. Isso vai se manifestar. Nós nos saímos de esta palavra. Ela não se desmada por terra. Nós nos saímos de esta palavra. Ela é nossa. Para sempre. E nós irá formar os outros, como você disse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Dê-la de chias. Você pode descer. Descer e nos entornem. Você pode descer. Vê-la de chias. Vê-la de chias. E os saímos de chias. Vocês são missionários, meus amigos. Dê-la de chias. Vê-la de chias. Amém. 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 J'ai compté sur terre, j'ai compté sur jonas, des fumes. Tente a mão. Transporte sua mão. J'ai compté sur jonas, des fumes. Bendita o seu dia aqui. Eu não sei como você compreende isso. Tem um peso sobre nós. Quando um líder mundial envolve as pessoas em formação, quando um líder mundial envolve as pessoas para o treinamento, pagar os biais de avião, pagar os assurances, pagar as insurances. Há des attentes. Há esperanças, expectativas. É preciso que o que eles vão fazer, o que eles vão fazer, o fruto do que eles vão fazer, o fruto do que eles vão fazer, que eles vão passar o que eles vão fazer. Prions em uma língua. Vamos prestar 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 em uma língua. Reca, 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 Prions que todos os sens soient funcionais Let's pray that all their senses be functional pour voir, entendre, comprendre, sentir to see, yeah, listen, understand, taste, feel recevoir recevoir analyser, decoder analyze, demolish Prions ensemble Let's pray together Alleluia 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 Nous vous cachons dans le sang de Christ We hide you under the blood of Jesus Amen Amen Merci beaucoup Thank you very much You can go and sit down Oh yeah, hey, 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 Amém.